Quantas vezes o medo do vento te impediu de navegar E se essas velas que existem mais de sete mares Onde tu pode se perder pra se encontrar Então, respira o litoral, lava as mágoas em água e sal E vai Vai lá longe, depois do horizonte Porque hoje nenhuma maré alta Vai te abalar Eu deixo o vento bater Eu respira e sopra e espera Por teu próprio ar Vai lá Vai lá Vai Você precisa saber Quem é você Quem é Porque hoje nenhuma maré Porque hoje nenhuma maré Porque hoje nenhuma maré Alta Vai te fazer voltar Vai lá 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 Vai lá